Já imaginou uma música que mistura um pop, eletrônico, um pouco da cultura do continente africano e tudo esse cantado em inglês, mas com um sotaque francês? Bom, então você pode encontrar tudo isso na Jam. Olá pessoal, meu nome é Lucas e no vídeo de hoje eu vim dar continuidade ao quadro Conhecendo o Lineup do Lola. No vídeo de hoje eu vim apresentar a vocês a francesa Jam. A artista e compositora tem 26 anos e em seu repertório é muito comum encontrar uma grande fusão cultural. A Jam traz uma música pop com muita personalidade, acrescentando as músicas, aspectos e sonoridades bem características de várias culturas, em especial da África e do Oriente Médio. Consegue trazer pra gente essa música bem pop, com muitas influências da música eletrônica então é uma coisa super interessante, que é contagiante e ela ao mesmo tempo consegue trazer composições que são muito bem escritas porque ela consegue descrever cenários, locais e cenas na sua cabeça apenas com a composição dela. Agora você pode estar se perguntando, por que ela escolheu aspectos da cultura do continente africano e do Oriente Médio para trazer na sua música e na sua estética? A Jam, com apenas 9 anos, devido à carreira do seu pai, ela teve que se mudar constantemente de países. Então assim, ela nasceu na França e aos 9 anos ela teve que se mudar pela primeira vez para Dubai. Depois disso ela se mudou mais algumas vezes. Ela foi para o continente africano e depois disso ela foi para Abu Dhabi. Até no final, depois de Abu Dhabi, ela voltar para a França e se fixar em Paris. Então ela mudava de vários países e por isso ela ia conhecendo mais variados tipos de culturas que eram diferentes do que ela era acostumada quando ela nasceu. E é claro que ela não ia deixar de trazer isso quando ela fosse fazer sua arte, porque afinal faz parte de quem ela é. Falando agora um pouquinho sobre o repertório dela, é aquele tipo de artista que se preocupa muito com a produção, em aprender a produzir e também nas partes de percussão. Como você for ver o show dela, normalmente é só ela no palco. Ela tem tipo uma mesa, que é uma mesa onde ela mexe na coisa de produção, de percussão, de coisas eletrônicas. O início da sua carreira foi quando ela resolveu se aperfeiçoar nessas técnicas de produção. Ela quis realmente aprender, então por isso que eu falo que ela tem esse conhecimento, ela tem muito esse cuidado até hoje ao fazer uma música. Então ela foi se aprimorando nessas coisas de programação, de música, de produção, até que ela resolveu fazer uma música bem simples e voltou pela primeira vez lá no antigo e falecido MySpace. A partir daí ela começou a ganhar um pouquinho mais de visibilidade e ter alguns contatos ainda lá na França. Ela acabou entrando em contato com alguns produtores e ela acabou arranjando um parceiro mais fixo na produção, que eles dois começaram a trabalhar juntos. Então em 2015 eles começaram a produzir o seu primeiro EP, que foi intitulado como Hope. O EP foi lançado, ele tem quatro faixas e todas elas são cantadas em inglês. Nesse projeto, o single que ganhou maior notoriedade, principalmente na França e na Espanha, foi o single Come. Essa é uma música muito agitada, muito contagiante e assim é bem pop a letra. Junto a isso o videoclipe também é muito bem feito, ela pensa muito bem na estética dela. Inclusive essa música marcou presença na série Santa Clara Diet, aquela série do Netflix. Mais tarde, ainda em 2015, ela lançou seu primeiro álbum de estúdio, que é chamado de Zanacaba. Mais tarde, em 2016, ela lançou a versão deluxe do seu álbum de estreia, incluindo algumas músicas novas, como por exemplo um single que ficou bem famoso, também marcou sua carreira, que é o single Macaiba. Como a gente pôde ver, a Jen, mesmo ela cantando todas essas músicas em inglês, ela nunca quis perder a sua raiz, de onde ela veio, né? E por isso nas músicas você vai escutar ela cantando em inglês, mas com um sotaque fortíssimo em francês, que inclusive eu acho lindo. Claro, as inúmeras referências da cultura africana, desde os títulos, desde os cenários onde as letras se passam, obviamente nas composições, nos tipos de melodia, principalmente nos instrumentos. E ela consegue misturar com pop e eletrônica, então tipo, eu acho bem bacana que ela faz essa fusão cultural muito bem. Então desde o início, construindo toda a sua carreira com músicas cantadas em inglês, a gente já percebeu claramente quais eram seus objetivos, que era obviamente espalhar sua música globalmente e ser reconhecida pelo mundo todo. Conseguiu se apresentar nos principais programas de TV, tanto da Europa quanto dos Estados Unidos também, chegando até a se apresentar nos mais prestigiados festivais, como o Glastonbury e o Lollapalooza de 2017 lá em Chicago. Já ano passado, em 2018, a Jen lançou seu segundo álbum de estúdio chamado Soldier. Ela escolheu essa palavra porque seria tipo uma brincadeira com a palavra Soul, que significa alma, e Soldier, que significa soldado. Então esse conceito para o álbum surgiu quando ela viu toda essa violência na TV, em especial aquele atentado da Boate Gay, que teve há alguns anos atrás, da Boate Pulse, que foi um trágico evento, e ela falou que ela se inspirou a partir daí, porque ela viu tanta violência acontecendo uma atrás da outra, ataques terroristas, mas esse em específico que desencadeou a ela voltar a escrever para o segundo álbum e dar esse título a ele. Segundo ela, esse soldado, essa figura que ela criou para o conceito do álbum, ele seria um soldado, não que pegaria em armas, e o soldado, na verdade, iria carregar a paz, o amor e o respeito. Para ele e para todos. Inclusive, a faixa que termina esse álbum é com esse nome, Soldier, e ela tem uma letra muito bonita, é uma letra muito de, exatamente contra a violência, em especial ao amor LGBT. Agora falando também rapidamente sobre o segundo álbum, eu gosto mais dele do que o primeiro, não que o primeiro seja ruim. É um álbum muito bem pensado, bem amarrado, a sequência das músicas, é um álbum muito completo, sabe? É aquele álbum bem redondinho. Diferente do primeiro álbum, que assim, ele tinha uma temática muito forte da cultura africana, que, obviamente, Shaquille O'Neal não perde, mas aqui, como eu expliquei, é um outro conceito do álbum, e ela vai trazer novos ritmos. Nesse pop dela, ela vai misturar com o Afrobeat, que é um gênero que ele mistura ritmos africanos com elementos influenciados do jazz e do funk americano. Um destaque desse álbum, que eu acho bem interessante, é a música In Spectra. Essa música, se vocês forem perceber, ela usou o sample do tema de abertura daquele famoso desenho antigo, que é o Espetor Bujiganga, eu acho que todo mundo já ouviu falar, ou pelo menos já assistiu. Então, ela pega aquele tema de abertura do desenho e sampleia na música dela, e ela faz uma mistura doida, e basicamente, aquele tema de abertura fica por toda a música num ritmo super forte de hip-hop e trap. Então, eu adorei, assim, logo que eu ouvi, eu fiquei, meu Deus, eu conheço esse instrumental de algum lugar, e aí eu fui pesquisar e eu achei isso. Outra do álbum, que foi, na verdade, o primeiro single que ela começou essa nova era, é a música Alright, que pra mim é a mais super comercial do álbum. Eu acho que, pra mim, eu não entendi como é que não se tornou o hit do verão. É uma música que tem um refrão super fácil, é muito pop, mas com batidas meio de R&B, enfim, é tudo, toda a combinação do sucesso que tá dando nas rádios, e eu não sei como essa também não foi mais um sucesso. E tá cheio de diversidade de gêneros, então, assim, cada música você consegue identificar uma influência diferente, mas que todas juntas fazem um sentido de estarem naquele álbum. Então, esse álbum, ele tem uma review muito boa no NMA, que é um dos maiores veículos de música. Ele foi dado a nota 4 de 5, tanto que até em 2018, como parte da turnê de divulgação desse segundo álbum, ela fez até turnê por vários lugares mesmo dos Estados Unidos. Eu acho que ela tá tentando ser mais reconhecida lá, mas até agora ainda não temos resultados, assim, sabe, tão relevantes, principalmente nos Estados Unidos. Pelo que eu sinto, pelo que parece, ela já tem todos os elementos pra se tornar muito conhecida mundialmente, mas eu acho que realmente o que falta é mais investimento é de divulgação mesmo da gravadora. Quem sabe agora, em 2019, ela lance um álbum deluxe, uma versão deluxe com novas faixas, e daí ela consiga ganhar mais visibilidade lá. Inclusive, assim, pelo estilo de música, em especial nesse segundo disco, eu consigo muito ver ela fazendo uma parceria com o Diplo, o Major Lazer, alguma coisa assim, assim ela conseguisse explodir mais, sabe? O que eu sempre admirei nela foi que desde o início, quando ela começou com os primeiros singles, ela já tinha uma visão estética muito bem pensada e articulada nas músicas e nos visuais dela. Então, assim, as eras dela, ou seja, do primeiro e do segundo disco, são muito bem separadas, e ao mesmo tempo funcionam muito bem no mundo dela. E se vocês forem ver, os clipes delas têm um certo padrão de estética, o que eu acho, eu praticamente acho interessante isso. Todos eles, até os da era atual, têm o quê de surrealismo, isso é muito forte, então, consequentemente, com muitos efeitos especiais, eles conversam sempre um com o outro. Inclusive, no Grammy passado, de 2018, ela foi indicada na categoria de melhor videoclipe com o clipe de Maca Eba. Então, vocês foram perceber, ela usa meio que um uniforme em cada era. No primeiro disco, na maioria das apresentações, ela usa a mesma roupa, que é basicamente um vestido com uma coisinha na gola branca, é como se fosse, vamos dizer, um personagem que ela vestisse toda noite. Nessa era atual dela, desse novo disco, exatamente como a gente pode ver também na capa, ela usa aquela mesma roupa que está na capa, ou seja, ela usa tipo aqueles macacões, e tem uma coisa meio das roupas de exército, de soldados antigos de lá, combinar com todo o conceito do álbum. Então, eu estou muito ansioso para ver o show dela no Lollapalooza, eu acho que vai ser muito bacana. Espero que vocês tenham gostado desse quadro do canal. Para vocês assistirem o anterior, é só clicar aqui no vídeo que vai estar na descrição. Então, é isso, se vocês gostaram, não esqueça de dar o like aqui embaixo, inscreva-se no canal, acompanhe nas redes sociais que estão também aqui na descrição. Vejo vocês no próximo vídeo, tchau!